No ar, Angus News, o programa da raça Angus, a melhor carne do mundo. Oferecimento Casa Branca, 10 anos de excelência genética. Serenos, fique na calma, fique serenos. E Mar Frig, a melhor opção para a produção de carne certificada. Nesta edição do Angus News, vamos tratar do mercado da carne premium. Como está a produção? O que o consumidor deseja? Quais são as tendências deste mercado? Tudo isso você vai ver a partir de agora. O mercado da carne está vivendo uma revolução. O uso intensivo de tecnologia de ponta na pecuária traz resultados positivos para a produção de carne com qualidade superior. O aumento da oferta de carne premium, por sua vez, atende a crescente demanda do produto, cada vez mais presente na mesa dos brasileiros. Os consumidores de carne bovina estão mais exigentes e dispostos a pagar por produtos de qualidade superior. Essa é uma tendência de consumo que não tem volta. E é justamente neste contexto que a carne Angus Premium chega ao mercado. A qualidade da carne está desde a criação do pasto até todo o processo que ele passa de transporte, de seleção genética ainda em primeiro lugar, de abate, de conservação, de armazenamento, de maturação. Enfim, toda essa cadeia da carne tem que ser mantida. A preocupação com a procedência da carne é um fato. O consumidor está mais informado e atento em relação à origem dos produtos que coloca na mesa. Aos poucos, a carne brasileira deixa de ser apenas uma commodity e passa a agregar valor e qualidade. Carne sem ser de qualidade vai ter um mercado cada vez menor, porque você tem outros produtos concorrentes que vão ser mais baratos. Então, uma carne de baixa qualidade, bovina, ela vai concorrer com o frango e ela vai perder no quesito preço. E na qualidade ela já não tem. Então, se você não tem o mercado por produtos de baixa qualidade e baixo preço, nesse quesito vai diminuir, porque tem concorrentes muito fortes e cada vez mais baratos. Por outro lado, carne bovina, por excelência, por característica própria do produto, é um produto especial. Ele é o centro do prato, ele é a proteína que quando você puder escolher o que você quer comer numa ocasião especial, você vai escolher carne bovina. E isso acontece não só no Rio Grande do Sul, não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Com um crescimento de 25% ao ano, o chamado mercado de luxo impulsiona o consumo da carne premium. Hoje, carne com marca, certificação e valor agregado são fatores decisivos no ato de compra. Mas como está o mercado da carne premium no Brasil? Vale a pena investir na produção de carne superior? Olha, a gente tem cada vez mais iniciativas e tem uma demanda cada vez maior por produtos de qualidade, por marcas de alta qualidade, com grande sabor, com grande maciez. Por quê? O consumidor está provando qualidade, ele está provando produtos especiais, ele está provando o que é diferente. E quando ele prova, ele gosta. E aí ele quer voltar, ele não quer mais consumir aquela carne normal do dia a dia, ele quer comer carne realmente especial. Então você tem uma mistura de renda, a disposição do consumidor a pagar e provar um produto que é muito bom. Carne, quando é de qualidade mesmo, é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo quer mais, todo mundo quer repetir. A Associação Brasileira de Angus acredita no potencial do pecuarista brasileiro e incentiva a produção de carne premium. O programa Carne Angus Certificada é a ação que assegura a excelência de um produto superior em toda a cadeia produtiva. Que hoje é um programa ímpar na pecuária nacional, um programa que sinaliza para a produção que existe sim um nicho para carne de qualidade, que existe sim condições de produzir essa carne no território brasileiro e principalmente que nós temos um mercado diferenciado aqui dentro do Brasil para essa carne. Se nós hoje falamos em exportação e temos que reconhecer que a exportação responde por 10% da produção brasileira de carne, é importante que nós também digamos que o mercado interno demanda e paga por essa carne de qualidade e quando falamos em carne de qualidade, meus caros, o Brasil inteiro sabe que Angus é sinônimo de maciez, suculência e sabor. Do campo até o prato do consumidor, A carne Angus Certificada é controlada pelos técnicos da Angus Brasil. A entidade estabeleceu parcerias estratégicas para atingir a excelência de uma cadeia produtiva integrada. Nós não tínhamos dúvida que seria um projeto de sucesso porque a companhia Zafri sempre buscou carnes de qualidade, diferenciação em relação ao mercado e a proposta da carne certificada Angus vinha justamente de encontro com esse interesse da companhia. E o projeto, ele cresce a cada ano. A carne certificada, cada vez mais, ela terá maior participação nos lares e eu creio que nós temos muito espaço para crescer ainda. Carne Premium Angus, uma realidade do mercado brasileiro. Provada e aprovada por produtores e consumidores. Agora vamos acompanhar a Agenda Angus News. Um oferecimento da cabanha Terra Costa. 62ª FEAPEC Cachoeira do Sul, 28 a 30 de setembro, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Expo Primavera Uruguaiana, 2 a 7 de outubro, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. 51ª Expo Rio Preto, 4 a 14 de outubro, São José do Rio Preto, São Paulo. No próximo Angus News vamos conhecer o programa Fomento Mar Frick, que incentiva a produção padronizada de carne bovina de qualidade. Escreva pra gente. Angus News, o canal oficial da raça Angus. Até semana que vem. Angus News, oferecimento Casa Branca, 10 anos de excelência genética. Serenos, fique na calma, fique serenos. E Mar Frick, a melhor opção para a produção de carne certificada. E Mar Frick, a melhor opção para a produção de carne certificada.